Olá galera do meu canal aí, vim fazer o assentamento dessa parede do banheiro, você está vendo aí, bati o nível aqui, e como que eu só vou fazer essa parede aqui primeiro, bati o nível dessa aqui já, e essa daqui eu vou bater o nível depois, mas praticamente eu já sei por um dos pontos passos, vou fazer essa parede aqui com essa cerâmica aqui, que eu só fiz só, a parte de baixo, vou estar fazendo essa parte aqui, e vou colocar aqui essa pele aqui, para vocês verem, o que aqui não precisa colocar, porque eu já coloquei aqui na parede, já coloquei no pano, aqui é, no caso tem que passar um pano, para tirar o acesso de poeira na cerâmica, eu vou colocar um pouco de água, aqui eu vou passar uma água aqui, está mostrando para vocês, passador, passador, então é isso, Já já vou estar mostrando para vocês como é que faz aí Porque senão o vídeo vai ficar muito longo A memória do celular um pouco barreada Já já vou estar mostrando para vocês, valeu? E aí 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 E aí